Música 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 A gente faz amor até dentro da família 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 A gente teve no ratinho, a gente teve todo tempo da praia, a gente teve no ratinho, a gente teve todos esses tempos aí, na nossa terra, a Leia, a Leia é uma pessoa no meio, ali, a Leia, a Leia é uma pessoa no meio, a gente teve no ratinho, a gente teve no ratinho, com que ele teve no ratinho, a Leia, a Leia é uma pessoa no meio, Baila, baila comigo, baila comigo, amor Baila, baila comigo, quero sentir teu calor Baila, baila comigo, baila comigo, amor Baila, baila comigo, quero sentir teu calor Quero bailar com você, só sou nessa canção Baila, baila seu corpo aquecer, seguir o teu coração Eu quero ter o teu amor Quando a milha do meu, meu irmão me deixa do novo Meu cantinho nasceu Baila, baila comigo, baila comigo, amor Baila, baila comigo, quero sentir teu calor Baila, baila comigo, baila comigo, amor Baila, baila comigo, quero sentir teu calor Baila, baila comigo, baila comigo, amor Baila, baila comigo, amor Baila, baila comigo, amor Baila, baila comigo, amor Baila, bailanova Baila, baila comigo,ELLI Baila, baila comigo, cannons Baila, baila 알아 Baila, baila comigo, quero sentir teu calor Baila, baila comigo, quero sentir teu calor